Com o objetivo de recrutar jovens interessados em seguir carreira militar, agentes da Reserva Inativa de Montenegro realizam semanalmente um curso para alunos no Parque Centenário e no Colégio AJ Renner. Na verdade o curso já acontece no país há 10 anos, nós estamos há 5 anos no estado, atuamos em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul, Caxias, Lagiado, São Leopoldo, e a gente trabalha com jovens dos 9 aos 18 anos, fazendo atividades práticas, rastejo, atividades aventureiras e atividades de ordem unida. Eles vão participar do curso mais ou menos em torno de um ano, eles vão ter atividades teóricas de português e matemática, ao qual vai preparar eles para prestarem um concurso público dentro das Forças Armadas, academia, colégio ou escola militar. O curso preparatório direcionado para meninos e meninas entre 8 e 22 anos, integra um processo seletivo para treinamento da Força Pré-Militar, que vai levar os mais capacitados para ingressar no Colégio Militar de Porto Alegre. O curso hoje aqui em Montenegro já existe há quase um ano, hoje a gente tem ingresso de alunos novos, hoje a gente está trabalhando com em torno de 160 alunos aqui no Parque Centenário e na escola AJ Renner. Quem quiser informações pode procurar nosso site www.cpcmilitar.com ou em nossa página no Facebook Força Patriota Estudantil. Como são 50 vagas para a escola da capital, os candidatos se esforçam ao máximo para conquistar um lugar na lista dos selecionados, como é o caso do Lucas e da Fernanda. Eu já participo do curso desde outubro do ano passado, estou até hoje no curso, eu assumo o posto hoje de soldado pré-militar e eu gosto muito do curso, aqui também eles te ensinam várias coisas, sabe, tanto para a vida, tanto para a carreira militar, que depois que tu ingressa, se tu se forma como aluno pré-militar, tu tem que saber o que tu quer mesmo, ou vou ser militar, bota aquilo na cabeça ou vou ser militar. Então tu segue ali que eles vão te ensinar a todos tudo o que precisa para chegar até lá e vão te ajudar sempre. Desde o princípio, eu nunca sonhei em ser militar, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu queria ter várias profissões, mas nunca sabia qual. E eu entrei na FOB com aquele instinto de, ah, vou ver como é que é, se eu gostar. E eu entrei, cada vez mais evoluí, já ganhei cargo de aluna destaque. E eu só tenho a dizer que daqui para frente, eu só vou permanecer aqui. É um curso, assim, que tu não tem explicação, a tua disciplina melhora tudo. Só ajudou a minha complementação na escola, com meus pais. Eu sou outra pessoa, depois que eu entrei. Eu sou outra pessoa, depois que eu entrei.